Para fortalecer ainda mais o enfrentamento ao mosquito Aedes, o número de agentes de combate às endemias em todos os municípios brasileiros subiu 44%. Cada agente recebe R$ 1.014,00 por mês. Esse valor é transferido pelo Ministério da Saúde aos municípios que efetuam um repasse ao funcionário. Até agora, quase 28 milhões de imóveis já foram visitados em todo o país. A nossa equipe acompanhou hoje um mutirão que vistoriou casas em Brasília. Uma verdadeira força-tarefa foi montada em Sobradinho 2, cidade a 30 quilômetros de Brasília, para combater o mosquito Aedes aegypti nesta segunda-feira. Durante três dias, 140 bombeiros militares e soldados do Exército vão percorrer a região onde vivem cerca de 30 mil pessoas em 6 mil residências. Recebidas as primeiras orientações da administração local, é hora de agir e buscar o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus zika. O bairro da Fercal, em Sobradinho 2, foi escolhido para receber as visitas dos militares, porque, de acordo com a Vigilância Ambiental do Distrito Federal, somente entre 1º de janeiro deste ano e o dia 26 de março, ocorreu um aumento de aproximadamente 570% no número de casos de dengue, em relação ao mesmo período do ano passado. A ideia é que as visitas domiciliares ajudem a identificar e também eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. Rua por rua, porta a porta, os militares pedem autorização para vistoriar as moradias e dar orientações. Na bolsa, levam informação e material para coletar amostras de água. Tem algum ralo aqui na pastora? Os moradores dizem que estão fazendo a lição, para ver o mosquito inimigo passar longe do endereço deles. Eu olho quase todos os dias, para ver se tem água parada, né? Não tenho planta com água, só na terra. Na casa da Maria, de 76 anos, os militares não encontraram água empoçada. No jardim, as vasilhas e potes estão virados, as garrafas fechadas e a água do cachorro é trocada diariamente. Para mim, tem dado resultado, porque muita gente teve esse caso de dengue e na minha casa, graças a Deus, até hoje não teve. Espero, em nome de Deus, que nunca tenha. O reforço das visitas domiciliares é uma das ações priorizadas pelo Ministério da Saúde. Na segunda parte da campanha contra o Aedes aegypti, iniciada em março, as equipes de combate ao mosquito alcançaram 27 milhões e 700 mil imóveis. A gente orienta o morador para que ele verifique a bandeja do ar-condicionado, que verifique os ralos das casas, as calhas, as próprias vasilhas de água de animal. Então, a gente orienta realmente para que o morador vá no mínimo detalhe, para evitar, porque uma quantidade mínima de água já é o suficiente para que o mosquito se procrie. Então, a gente orienta o morador para que o morador vá no mínimo detalhe. Obrigado. Obrigado.